Olá meus amores, espero que vocês gostem de mais uma receitinha, é uma delícia, quem é que não gosta de um pirão, de um peixinho sopado, fica muito bom né? Não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, que Deus abençoe a todos vocês e mais uma vez muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no meu canal, a todos que estão me deixando mensagem de carinho, mensagem de força para nunca desistir, muito obrigada mesmo. E hoje meus amores, eu vou vir com uma receita de cabeça de peixe e pirão, gente, vai ficar uma delícia. Aí, aqui meus amores, já está aqui ó, lavadinha essa cabeça de peixe, olha gente, desacredita que o meu esposo pagou 20 reais nisso tudo, gente. Olha o tamanho dessas cabeças de peixe, tem tudo quanto é cabeça de peixe, olha gente, olha. Tem de salmão, olha, é muita carne, gente, olha. Aqui tem tudo, olha, olha, hum, que delícia. Aí vamos lá, para me temperar, eu vou usar aqui ó, manjericão fresco, bastante alho, uma colher dessa daqui ó, de sal rosa, pode ser o sal comum também, tá gente? Duas colheres de orégano, orégano e manjericão, aqui tem dois sazões do Nordeste, aqui esse temperinho é tempero de peixe e manjericão fresco. Eu vou colocar tudo aqui ó, para deixar ele aqui ficar aqui pelo menos mais duas horinhas temperado. Aqui eu tenho limão, ó, limão que eu espremi, já deixo tudo assim adiantado, para não ficar aquele negócio que vai espremendo. E eu sempre coloco um pouquinho de azeite no meu tempero, ó, equivalente a umas duas colheres. E gente, agora é só sacudir isso aqui, para o tempero penetrar, que nem eu falo, vamos peneirar, que é assim que eu faço para temperar as minhas coisas, ó, coisa de salmão, imagina como é que ele vai ficar isso. Então, assiste o vídeo até o final, que vocês vão se surpreender, gente, do jeito que eu vou fazer isso aqui. Feito isso, gente, dá uma saculejada boa nos bichinhos, ó, que delícia, que delícia, isso é tudo de bom. Aí eu vou vir com um saco, ó, que já estava, gelavei, que estava com ele mesmo, vou amarrar aqui, para evitar mosca nessas coisas, vou colocar na geladeira. Aí vai ficar ali e volto com vocês, para vocês acompanhar o que eu vou fazer. Meus amores, enquanto o peixe fica lá no tempero, eu vou estar fazendo aqui um arroz colorido, com bastante proteína, porque arroz, com essas maravilhas aqui, ó, gente, ó, tudo de bom, tá? Vou colocar, ó, isso aqui é banha de porco, gordura de porco, com uma colher bem cheia de alho, vou deixar aqui dourar aqui o alho. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que eu vou usar. Vou pegar uma pazinha ali. Bem, meus amores, para mim fazer esse arroz, ó, eu vou colocar aqui, ó, cenoura, talo de acelga, aqui é vagem, ó, vagem, pimentão amarelo, pimentão vermelho, a vagem picada assim, ó, em quadradinho, talo de espinafre, aí para ficar aquele arroz bem vitaminado, tá? Ó, que lindo. Aí, depois que o alho doura, aí eu coloco aqui o legume todinho, aqui, ó. Eu tenho que fazer um arroz normal mesmo, meu amores, tá? Vou deixar dar uma douradinha no legume só, uma refogadinha só, coloco só, quem for ter usado sal, coloca sal, eu não estou usando mais sal na minhas comidas, assim, em arroz, tá? Eu nunca coloquei sal, eu usava com esse temperinho, mas eu não estou usando também mais esse temperinho, porque eu vou começar no meu tratamento sério, vou, fiz na rocha, aí depois, ó, meus amores, coloca o arroz já lavadinho, ó, fazer as coisas assim com bastante proteína. E é isso, meus amores, aí eu quero mostrar para vocês, ó. Aí, vou colocar água, a água já quente, tá? Que eu coloco, deixar refogar mais um pouquinho, e coloco a água, e depois mostro para vocês, depois de pronto. Bem, meus amores, depois de ficar duas horas no tempero, aí agora aqui na panela, ó, não precisa ser muito azeite, eu coloquei um pouco de azeite, vou colocar cebola e um pouco de alho para dourar. Esse caldo é, minha filha, da pessoa se apaixonar. Só o cheirinho do treco temperado já está dando forma, fica muito bom. Aí, olha, enquanto aqui vai estar dourando, eu vou bater no liquidificador, ó, dois tomates, o talo do quento, uma cebola grande e um pouco de cimentão, meio cimentão, tá? Não precisa ser um cimentão inteiro. Aí, eu vou bater isso aqui com o liquidificador com dois copos de água, para a gente vai depois estar colocando, para ficar um molho bem saboroso. Saboroso, você imagina isso aqui tudo batido com o sabor do quento, porque peixe sem quento não é peixe, né? Então, vamos lá. Vou tirar o plástico daqui, que eu vou... Plástico. Então, olha, meus amores, quando vai ficando assim, aí está na hora da gente jogar aqui, ó, que a gente bateu no liquidificador, bati tudo aqui, ó, no liquidificador. Que cheirinho maravilhoso. Olha, para ficar aquele molho bem grossinho, para depois a gente estar preparando aquele pirão, gente. Aí, ó, agora é só ir colocando aqui, ó, o peixe. Olha, que caldo que vai ficar isso, olha, gente. Isso é bom demais. Colocar tudo aqui junto com o tempero, porque eu tenho medo de jogar aqui, assim, gente, ó, o tempero. Colocar tudo aqui dentro. Minha mão está limpinha, tá, gente? Porque eu sou muito limpa na cozinha, sou chata pra caramba com limpeza. Olha os pedaços, gente, de carne, muita carne que tem. Cabeça de peixe enorme. O cheirinho. Aí eu vou deixar aqui, porque ainda vai soltar um pouco de líquido. Isso daqui cozinha rápido, tá, meus amores? Vou esquentar mais um pouquinho de água ali. Se precisar de colocar mais água, ver se está bom de sal, o tempero da preferência de vocês, tá bom, meus amores? Isso daqui é muito bom pra saúde. A saúde que interessa. Isso daqui é cabeça de salmão. Minha esposa falou que o cheirinho já tá... Que tá. Aí eu já fiz o arroz, né? O arroz já tá pronto. Depois só o pirãozinho e uma salada, gente. Agora eu vou tampar. E pronto, meus amores. Bem, meus amores, tá pronto. Tá uma delícia já o sabor que eu experimentei. Meu esposo e minha filha já pegaram caldinho aqui pra tomar. Tá uma delícia. Então, eu vou explicar pra vocês, ó. Eu viro assim a panela depois de pronto. Ficou dez minutinhos, tá, gente? Depois que levantou a ferrura, porque o peixe cozinha bem rápido. Aí eu faço assim, ó. Pra tirar o caldo. Esse caldo maravilhoso, ó. Para tá fazendo o pirão, tá, meus amores? Aí aqui eu vou ligar a panelinha. Novamente dourar alho e cebola. Com um pouco de azeite. Aí depois que eu tirei o caldo, ó. Coloquei bastante quento aqui picado. Aí agora eu coloco um pouquinho de azeite por cima, assim. Só um pouquinho. Aproveitar que tá quente, meus amores. É só dar uma mexidinha aqui, ó. E tampar. Gente, fica uma delícia, meus amores. O caldo de peixe maravilhoso. Com pirãozinho, arroz, salada. Isso aqui é tudo de bom. Gente, fica louco tá fazendo aqui no Rio de Janeiro. Ó, dourou a cebola e o alho. Pra dar aquele gostinho bem maravilhoso. Agora eu venho com o caldo. Tem como isso aqui ficar ruim, meus amores? Ó, hum, que cheiro. Isso aqui pra comer na beira de uma praia. Agora, meus amores, vou falar outra coisa pra vocês. Pra vocês fazerem aquele pirão maravilhoso e gostoso. Não usa aquela farinha de... A farinha muito fina. Porque senão, não fica legal. Fica parecendo que vocês colocaram farinha de trigo. Usa farinha de mandioca, aquela mais grossinha, tá? E vai colocando aos pouquinhos, ó. Aos pouquinhos tem que ser com muito carinho, muito amor. E mexendo. Tá bom? Deixa o fogo baixo. Aí se acontecer assim, ó. De embolar um pouquinho, ó. Só ir fazendo assim na beirada. Não tem problema. Tá ok? Aí tem que ir vendo, porque senão vira um pirão. Não vira um tutu. Não pode botar muito ao mesmo tempo. Aí agora deixa cozinhando. Pra ir ver aqui, até o ponto que vai ficar. Se quiser mais grossinho, ó. Tá vendo? Aqui onde que, ó. Sempre acontece. Não tem problema. Não fica apavorada. Vai fazendo assim, ó. Ó. Que dá tudo certo. Tá vendo? Como é que tá saindo? Ó. Eu posso lhe mostrar. Porque tem vezes que acontece com vocês. Vocês ficam, ah, meu Deus, empolotou tudo. O que é que eu vou fazer? É só fazer isso, meus amores, ó. E correr pro abraço. Tem um aparelhinho também que a gente bota assim, fica fazendo assim, ó. É uma maravilha pra fazer essas coisas. E pronto. É só isso, gente. Rapidinho. Isso aqui tá muito cheiroso. Gente, vocês não tem noção. Pena que eu não posso tá comendo muito mais essas coisas. Espero que vocês gostem, tá, meus amores, dessa receita que eu tô fazendo, porque isso aqui é muito bom. Isso aqui é pra pessoa que tem até um barzinho pra tá vendendo isso aqui, ó. Pra pessoa que toma uma cerveja, gosta muito isso daqui. Meu esposo gosta de tomar o abelho cutico dele. Gosta de tomar caldo isso aqui que é danado. Eu tô mostrando assim. Aí tem uns pedacinhos assim, ó. Que é pedacinho de peixe, ó. É pedacinho de peixe que vem com caldo. Olha, meus amores. Aí ficou aqui, ó, eu mexendo, que não pode deixar de mexer, ó. Cozinhando. Por uns três minutinhos. Olha que maravilha, ó. Aí agora eu vou desligar o fogo. E colocar coenho. Isso é tudo de bom, gente. Coloca a quantidade que vocês quiserem. Tem gente que não gosta, né, de coenho. Olha, gente. Olha que maravilha de pirão. Aí vai coentro na salada, vai coentro em tudo. Aí tá pronto, meus amores. Bem, meus amores. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Olha, gente. Que maravilha, ó. O arroz. O pirão de peixe. E olha de pertinho, gente, isso daqui. Olha que maravilha, gente. Pena que vocês não podem sentir o cheirinho, gente, olha. Muito bom, né? Aí tá aqui o resultado final, ó. A cabeça de peixe com tempero maravilhoso, batendo assim no liquidificador, gente. Dá aquele sabor totalmente diferente, gente. Dá um sabor muito bom e não fica aqueles pedaços, assim, de tomate, pimentão, que às vezes as pessoas não gostam de comer. E o pirão, ele fica bem lisinho, ó. Ele fica bem lisinho. Aí tá aqui o arroz, que eu fiz, ó. O arroz com legumes. Fica lindo, maravilhoso. E para acompanhar, não podia faltar a famosa salada, meus amores, ó. Faça aí na casa de vocês um final de semana, tá? Pra família toda comer. E isso daqui é maravilhoso, gente. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Gostando, se inscreva no canal. Assista o vídeo, tá, meus amores? E comentem. Por favor, assista os comerciais, os anúncios, né, quer dizer, para estar me ajudando, tá? E beijo no coração. Espero que vocês gostem muito dessa receita, tá? Beijo, beijo. Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada mesmo pelo carinho, pela atenção, pelas palavras de amor e carinho. Graças a Deus eu só tô recebendo palavras de amor e carinho. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Beijo. Até a próxima. Kiss, kiss. Bye, bye. Tchau, tchau, meus amores. Beijo, até a próxima.